Música Foram dez rodadas com duas baterias cada e tudo começou em Curitiba, Paraná. Ingo Hoffman fez a pole e manteve a ponta. Ainda na primeira curva, muita confusão. Um acidente envolveu seis pilotos. Largada tumultuada, mas a prova seguiu e mais um pequeno acidente. Paulo Gomes atacava a terceira posição de Flávio Trindade. Se tocaram, tem maiores avarias. Melhor para Ingo Hoffman, que venceu a prova tranquilo. Na segunda bateria, manteve-se no grid a ordem de chegada da primeira. Ingo Hoffman fez a festa. Numa corrida segura, Ingo só precisou administrar seu tempo. Apesar da pressão de Xande Negrão nas últimas voltas, ele venceu de ponta a ponta e fechou a rodada de Curitiba com dois primeiros lugares no pódio. Ricardo Etchenique foi o vencedor da categoria B. Segunda rodada, Autódromo de Interlagos, São Paulo. O pole foi Chico Serra. O veterano Ingo Hoffman acabou se envolvendo num acidente com Alessandro Weiss no final da curva do S. Paulo Gomes estava num ritmo forte e Chico Serra não conseguiu segurar a pressão do Paulão, que acabou assumindo a liderança. Um acidente envolvendo a Luiz Andrade, Daniele Molinari e a Nania Justino trouxe o Face Car para a pista. Bandeira amarela e na relargada, Paulo Gomes manteve a ponta debaixo de muita chuva. Mas acabou escorregando e perdendo a posição para Adalberto Jardim, que cruzou a linha de chegada em primeiro. Etchenique venceu na B. Segunda bateria em Interlagos, Adalberto Jardim disparou na frente. Chico Serra vai em segundo. A disputa entre Ingo Hoffman, Laércio Justino e Xande Legrão foi o momento de maior adrenalina da prova. Eles vieram forçando, mas quem se deu bem foi Ingo Hoffman, que conseguiu uma bela ultrapassagem ficando em terceiro. Mais à frente, Adalberto Jardim não estava no seu dia de sorte. Teve problemas e acabou abandonando. Sorte de Chico Serra, que assumiu a liderança e terminou a corrida em primeiro. Na categoria B, a vitória ficou com Carlos Cunha. Voltamos para o sul. Agora no Autódromo de Tarumã, Ingo Hoffman fez mais uma pole e largou na frente. Ele também fez a volta mais rápida. Nesse ritmo, o líder abriu mais de 4 segundos de vantagem em cima de Paulo Gomes. Na categoria B, um pequeno acidente aconteceu envolvendo Carlos Cunha e Ricardo Echenique na disputa pela liderança. Echenique levou a melhor, mas Carlos Cunha acelerou forte na recuperação e logo retomou a posição. Sem maiores problemas até o fim, a prova terminou assim. Ingo Hoffman em primeiro na A e Carlos Cunha na B. Segunda prova em Tarumã e mais uma vez Ingo disparando na frente. Fortes emoções na disputa entre Carlos Paletti e Carlos Alves. Uma das brigas mais acirradas nessa etapa gaúcha. Mais espetacular mesmo foi a chegada de Paulo Gomes. Ingo Hoffman garantiu a primeira posição. E Paulão disputou lado a lado com o Xande Negrão o segundo posto. Acabou levando a melhor, proporcionando ao público uma belíssima ultrapassagem incrível. Na categoria B, Ricardo Echenique comemorou o primeiro lugar. Debaixo de muito sol e calor, Brasília foi o palco da quarta rodada da Ômega Stock Car. E quem largou na pole foi Carlos Alves. Paulo Gomes fez uma excelente largada e assumiu a ponta ainda na curva 1. Alessandro Weiss e Xande Negrão fizeram uma bela disputa durante a prova. Na categoria B, Ricardo Echenique teve problemas e acabou abandonando. Com isso, Carlos Cunha liderou tranquilo. Nas últimas voltas, Carlão Alves pisou o fundo e conquistou a quarta posição de Xande Negrão. Fim de prova, vitória de Paulo Gomes na A e Carlos Cunha na B. Segunda bateria e mais uma vez Paulão disparando na frente. Ingo tinha perdido uma posição na largada, mas recuperou com uma bela ultrapassagem em Alessandro Weiss. Laércio Justino teve azar, saiu da pista e foi de frente no guardrail. Fim de prova para ele e mais uma vitória para Paulão em Brasília. Ricardo Echenique vence na B. No campeonato, Ingo Hoffman mantém a liderança na A e Carlos Cunha na B. Voltamos à Curitiba para a quinta rodada. Alessandro Weiss fez a pole e deu uma escorregada no S. Paulão pisou o fundo na reta dos boxes e garantiu a frente. Ingo Hoffman também fez uma excelente prova. Em algumas voltas, já tinha a segunda colocação. Carlos Cunha e Ricardo Echenique mais uma vez fizeram um duelo fantástico na pista pela liderança da categoria B. Paulo Gomes teve problemas no motor e acabou abandonando a prova, deixando a primeira posição para Ingo. Adalberto Jardim, que já estava em cima de Ingo, acelerou o corte para conquistar a ponta. Linda disputa pela liderança da categoria A. Bandeirada final para Adalberto Jardim e Carlos Cunha venceu na B. Outra largada em Curitiba e Ingo segue na frente. Adalberto Jardim não desanimou e continuou junto do líder. Flávio Trindade, piloto paranaense, faz uma excelente prova e arremata a segunda posição de Jardim. Na B, Afonso Rangel foi liderando tranquilo. Paulo Gomes não estava nos seus melhores dias. Se envolveu num acidente com Xande Negrão e Carlos Faletti. Alessandro Weiss, que disputava uma vaga no primeiro pelotão, acabou escorregando e foi parar na brita. Depois de tantas emoções, Ingo Hoffman vence. E Afonso Rangel é o primeiro na B nessa segunda bateria. Os líderes do campeonato não mudam. De volta a Interlagos, São Paulo, para a largada da sexta rodada. Carlos Alves fez a pole, mas quem assumiu a ponta foi Ingo Hoffman. Pouco atrás, uma bonita disputa entre os pilotos Xande Negrão, Adalberto Jardim e Chico Serra e Flávio Trindade. Na disputa pela segunda posição, Paulo Gomes entrou forte na curva, seguido por Carlos Alves e Xande Negrão. E deu uma escorregada, mas segurou. Ingo recebeu a bandeirada em primeiro, sem alterações no pelotão que vinha atrás. Rodney Felício venceu na categoria B. Largada da segunda bateria em São Paulo, de acordo com o resultado da primeira. E Ingo saiu na ponta. Paulão foi pressionando, seguido bem de pertinho por Xande Negrão. Rodney Felício, assim como na primeira bateria, não teve dificuldades na categoria B. O momento de maior emoção da prova foi a incrível ultrapassagem de Paulo Gomes em Ingo Hoffman na reta de chegada. Bandeirada emocionante para Paulão, mas a confirmação da vitória vem depois de muita discussão, porque a corrida teve uma volta a mais. Autódromo de Guaporé, Rio Grande do Sul. Começa a sétima rodada da Ômega Stock Car. A pole foi de Adalberto Jardim, mas o lugar no grid ficou vago, em homenagem ao piloto Alessandro Weiss, que faleceu num acidente de automóvel no Paraná. Quem levou vantagem na largada foi Xande Negrão, que disparou na ponta. Na disputa pela categoria B, Carlos Cunha vinha liderando com Rodney Felício na cola, mas Felício acabou rodando. Na briga pelo quarto lugar, Chico Serra fez uma belíssima ultrapassagem em Carlos Alves. E enquanto isso, os líderes Xande Negrão e Paulo Gomes disputavam a posição lado a lado. Mas quem faturou dessa vez foi mesmo Xande Negrão. Carlos Cunha venceu na categoria B. Segunda largada do dia. Xande largou na ponta, mas Ingo e Paulão pressionam. Os três ficam disputando a liderança lado a lado. Uma linda briga, mas logo atrás, José Fernando Parra mergulhou o barranco abaixo, fez ficar na pista. Na relargada, Ingo pisa fundo e vai na liderança com Xande Negrão fazendo pressão. Depois foi a vez de Paulão atacar Ingo, que escorrega. Paulão assume a ponta e traz Xande na cola até a bandeirada. Vitória de Paulo Gomes na A e Carlos Cunha na B. Ingo e Cunha mantém a liderança do campeonato. A pista agora é a do Autódromo Internacional Nelson Piquet em Goiânia. Paulo Gomes faz a pole seguido de Chico Serra e Xande Negrão. Eram 24 carros na pista debaixo de muito calor. Rodney Felício da categoria B mais uma vez segurou a primeira posição enquanto seu adversário, Carlos Cunha, teve problemas. A briga entre Adalberto Jardim e Paulo de Tarso foi o destaque da prova, que acabou sendo vencida, sem dificuldades, por Paulo Gomes, seguido por Xande Negrão. Na segunda bateria, Paulão acelerou forte e disparou na frente. Algumas voltas depois, o Pescar entrou na pista por causa de um acidente entre José Campanella, Laércio Justino e Fausto Camacho. Bandeira amarela no circuito e nova largada. Paulão disparou mais uma vez, correndo em busca de pontuação para brigar pela liderança do campeonato. A disputa pela terceira posição entre Flávio Trindade, Chico Serra e Ingo Hoffman foi emocionante. Carlos Cunha correu sem dificuldades na categoria B. Fim de prova e quadriculada para Paulão em primeiro, Xande Negrão em segundo e Chico Serra na terceira posição. Ainda faltam quatro provas e 80 pontos estavam em jogo. Hora da largada em Londrina, Paraná em clima de pré-decisão. Ingo Hoffman é o líder do campeonato com 48 pontos de vantagem sobre Paulo Gomes. A pole foi de Xande Negrão, que ainda no início da corrida ficou por dentro numa curva, com Paulão forçando por fora. Paulão levou a piora e perdeu a segunda posição para a Dalberto Jardim. No outro instante, Paulão escapou, foi para a grama e acabou batendo em Flávio Trindade, mas os dois continuaram. Com isso, Ingo já era o segundo e Xande Negrão o líder da prova. Rodney Felício era o líder da B e Carlos Cunha vinha no vácuo. Paulão se envolveu em mais um incidente, dessa vez tentando ultrapassar Chico Serra. Serra teve o carro bastante avariado e Paulão acabou sendo desclassificado da prova. Reduzindo quase a zero a sua chance de ser campeão da temporada. Bandeira quadriculada para Xande Negrão. Mais uma largada em Londrina. Ingo Hoffman, na A, e Carlos Cunha, na B, já correm com a mão na taça do Campeonato Brasileiro de Ômega Stock Car 98. Adalberto Jardim pulou na ponta. Flávio Trindade conhecia bem o circuito e em pouco tempo já estava marcando presença no primeiro pelotão da prova. Grandes emoções com a disputa acirrada entre Adalberto Jardim e Chico Serra e Xande Negrão pela liderança. Um pega sensacional entre os três pilotos, mas a vantagem acabou sendo de Xande Negrão, que soube aproveitar as oportunidades para ultrapassar. Xande vence com Jardim em segundo, Carlos Alves em terceiro e Ingo em quarto fatura o título da temporada antecipadamente. Seu décimo primeiro título na categoria, Carlos Cunha chega em terceiro na categoria B e também fatura o título antecipadamente. Última rodada da Ômega Stock Car temporada 98, Autódromo de Interlagos, São Paulo. A pole foi de Carlos Alves e Paulo Gomes pressiona na largada. Ainda nas primeiras voltas, a disputa pela quarta colocação entre Xande Negrão e Ingo Hoffman foi um dos momentos mais emocionantes da prova. Mais atrás, confusão e fumacê na pista com o carro 28 de Newton Grillo, que foi acertado pelo carro do José Parra. Pace Car na pista, bandeira amarela em todo o circuito. Com a pista reaberta, Paulão pisou fundo na ponta com Carlos Alves em segundo. Mas a quadriculada foi mesmo para Paulão, que vibrou muito com o resultado e faturou antecipadamente o vice-campeonato na categoria A. Na B, a vitória foi de Rodney Felício. Tudo pronto para a última largada da temporada 98. Resultados previamente definidos, mas nem por isso a prova foi sem emoções. Paulo Gomes, Chico Serra e Carlos Alves disparam na frente e aceleram forte no autódromo de Interlagos. O campeão antecipado da categoria B, Carlos Cunha, sofreu um toque e acabou rodando no meio da pista, levando com ele a Luísio Andrade. Bonito pega entre os pilotos Flávio Trisade e Adalberto Jardim. Paulão fechou o dia com chave de ouro e seguiu em frente para mais uma bandeirada em primeiro, seguido por Chico Serra e pelo campeão Ingo Hoffman. Rodney Felício vence de novo na B e fica com o título de vice-campeão da categoria. O campeão foi o Carlos Cunha. A B e fica com o título de vice-campeão da categoria.